Música Alô meu parceiro Neto Calha Alô Karen Keren, alô Letra Isar Show, show Tô sabendo que o Robson, boa de farra Tá curtindo o cintezão do Paredão Gavião DJ Feta também Show Vida, sim Olha a pegada então Música Você cortando as suas pernas em um só CD Ao vivo Valedão Gavião de Porto Frango Maranhão A tampa novamente passou a visão Mas batida aqui com o Mandelão A lua, a sarraba no chão A sarraba no chão Que caramba no chão A sarraba no chão A lua, a sarraba no chão Que caramba no chão Bom, rapaz, a movimentação Do ciclo lunar novinha Na lua cheia cê desce, cê desce Na lua crescente cê desce Na lua cheia cê desce, cê desce Na lua crescente cê desce E na lua vingança cê desce Vida, Alissane, então Voar iluminando o bairro As caminha cortina à vontade Os blocos jogando a umbrela voando Já dezessete a vibe Acabar novamente passou a visão Mas batida aqui com o Mandelão E aí, como é que cê tá, tá bem? A sarraba no chão Que caramba no chão A sarraba no chão A lua, a sarraba no chão Bom, bom, bom A sarraba no chão Bom, bom, bom Que caramba no chão Bom, bom A sarraba no chão Bom, bom Bom, bom Bom